Estamos indo agora para a Otácio, para o grande evento, onde vai estar presente o nosso querido cantor, o pastor missionário, Gesso Rofini. E aí, meu pastor? Olá, gente, um abraço. Pode hoje para cantar, gente. Tem um livro da graça, com Deus, pela fé eu sou dele. Chegando por aqui no evento, é logo ali na frente, vou registrar tudo, um pouquinho para vocês acompanharem com a gente, nessa noite abençoada aqui, Gesso Rofino, Tony Salles, Tony Aquino, e o Zé Mafra, Zé Mafra, né? E estamos chegando aqui no local do evento, na rua, aqui em Otácio, está tudo interditado, é logo ali na frente, já começou o louvorzão, hein? Vamos para lá, vamos seguindo, vamos seguindo. Eu vou seguindo em paz, explodiu, meu irmão. Onde o nosso querido Gesso Rofino veio, né? Nós viemos junto com ele aqui, nessa van. Daqui a pouco ele está chegando. Ali está o local do evento, já tem um pula-pula. Está ali, ó, Madame Festas e Eventos aqui. Então é aqui que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado. Eu tenho umas parracas por aqui. Vamos lá, vamos seguir. E vamos acompanhar a cada momento aqui especial desse lugar. A primeira é o Vou Seguindo em Paz. Diga assim, eu vou seguindo em paz. Essa música Deus me deu na madrugada, foi um pedido a Deus. E vamos lá, solta aí o nome de Jesus. Bate na palma da mão, nome de Jesus. Solta aí. Pode amertar, irmão. Bate na palma da mão, Senhor. Tchau. Foi Deus que me ouviu e tudo o meu coração que estava abrindo. Foi Deus que não me desesperou, foi a glória que me deu, seu amor amou. Foi Deus que não me desesperou, foi o Deus que me desesperou. Vai passar, meu irmão! Vai passar, meu irmão! Vai passar, meu irmão! A doer do prazo vai querer Para, não deixe a recuperança É você morrer Você precisa crer Vai chegar, meu irmão! Vai chegar, meu irmão! Mas só não sobra tudo o que lhe acorda Você vai ter de volta o que você Só não se espere Eu vou viver Levante a mão para o céu e adore 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 Chama para Jesus, irmão! Ei, varão! Você tem livre acesso ao trono da graça Vem, vem, vem!